Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com The Last of Us para mais um episódio aí da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui. Vem deixando um like, deixando um comentário. Tamo junto galera! E pra você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Galera, estamos exatamente onde paramos ao final do episódio passado. Tranquilo, quem não assistiu o episódio passado, clica no card que tá aparecendo aí em cima. Porque foi sinistro, sinistro, sinistro o episódio passado, ok? Estamos sozinhos novamente, apenas Joel e Ellie, beleza? E quem assistiu o episódio passado sabe o motivo disso, tranquilo? Então vamos seguir, vamos seguir galera. Jackson County. Parece que estamos chegando aqui em uma cidadezinha. Jackson County, beleza. Vambora Ellie. Lembrando, tô jogando no Playstation 5 a versão de Playstation 5, beleza? Vamos seguir galera. Olhando aqui né, pra ver se não tá ficando nada pra trás. Porque a gente precisa adquirir recursos. Essas plantinhas aqui, ó. Quando a gente consegue pegar, elas dão suplementos. E a gente precisa de suplementos. Opa! Arma nova. O jogo tá dando aí muita arma pra gente, mano. E como que eu miro aí com a... Ah, galera. Ok né mano. O jogo tá dando arma nova pra gente. Vamos aceitar. Tem como a gente descer por aqui? Eu acho que tem... Eu não sei galera. Deixa eu ver. Tem, descimos. Mas não vai ter nada aqui, vai? Cuidado Ellie. O que aconteceu entre vocês? Como assim? Você e Tony. Vocês não estão juntos, então é claro que aconteceu alguma coisa. Tivemos um desentendimento, só isso. Ah, lá vamos nós. Por quê? Tony via o mundo de um jeito e eu de outro. Ah, foi por isso que ele se juntou aos vagalumes? É, a sua amiga Marlene prometeu esperança a ele. Isso manteve ele ocupado por um tempo, mas como o Tony é, acabou abandonando isso também. Como foi a última vez que você viu ele? Acho que as últimas palavras dele foram, nunca mais quero ver a sua cara. Nossa. Mas ele vai nos ajudar? Acho que vamos descobrir. Bom, com ou sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Vamos continuar. O caminho é por aqui mesmo, galera. Eu achei que era por ali, porém não tem como seguir por ali. Então vamos seguir por aqui. Será que a gente vai ter que entrar naquela água ali, mano? A correnteza tá forte. Galera, no episódio passado apareceu meio que uma horda aí, mano, de infectados. Eu tô com medo de enfrentar hordas aqui, galera. No Days Gone eu também estava com medo de enfrentar hordas, porém eu tava jogando no teclado e mouse. Aqui eu tô jogando no controle, cara. E vocês estão vendo a dificuldade que eu tô tendo pra me adaptar novamente aí, jogando no controle. Tô custando. Será que não tem nada na beirada do rio não, galera? Tô custando me adaptar aqui, mano. Jogando no controle, jogo de tiro. Depois de muito, muito tempo mesmo, galera. Só jogando no computador, no teclado e mouse. E olha que eu tô usando a mira automática, né, mano? No início da série eu tinha desativado a mira automática, porém depois eu acabei ativando novamente. No início ela estava me atrapalhando, mas agora ela está me ajudando. Principalmente contra os bichos. Cara, nada, nada, nada. A gente podia conseguir pegar todas essas plantinhas, mano. Mas a gente só pode pegar a que o jogo deixa. Nossa, o quê? Isso é uma usina hidrelétrica. Uma hidra quê? Ela usa o movimento do rio e transforma em eletricidade. Como ela faz isso? Olha, eu sei o que é. Não sei como ela faz isso. Certamente eu vou tentar girar isso aqui e não vou conseguir. E aí eu vou ter que entrar. Correto? Bom, isso nos leva até a metade do caminho. Se levantarmos o outro, podemos passar. Eu estava errado, porém como a gente vai fazer para levantar o outro? Eu sei que tem uma porta ali, tá, galera? E eu acho que eu vou ter que ir nessa porta primeiro, cara. Porque eu estou achando, só achando que eu vou ter que nadar. Até o outro lado da... Da água ali, mano. Vamos entrar nessa porta aqui. Usar a faca. Aí pode ter coisa boa. Muito bem. Não vai ter nada aqui. Vai ser a primeira vez que eu gasto. Não, olha aqui, mano. Toda vez que tem que usar a faca... Estou cansado de falar isso com vocês já. Toda vez que tem que usar a faca, galera. É porque o lugar está recheado de recursos, mano. Deixa eu pegar essas flechas aqui. Beleza. Isso aqui é pregos, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo criar uma bomba de prego. Vou gastar uma lâmina, né? Mas vou criar. Vou criar para eu poder pegar esse saco de pregos aqui, galera. Beleza. E nós pegamos munição de pistola, tá, galera? Deixa eu deixar a pistola aqui do jeito aqui, ó. Já vamos recarregar ela. Eu vou ter que nadar, cara. Certeza, certezuda. E aí? Vou procurar alguma coisa. Aguenta aí. Aqui, nesse lugar, eu acho que tem alguma coisa no fundo desse rio, galera. O negócio é que é muito fundo. Opa, mano. Tem um lugar para a gente entrar aqui. Deixa eu subir. Recuperar o ar. E agora eu desço novamente. Desci no lugar errado. Opa, olha aqui, galera. Preso aqui, mano. E é aqui mesmo que a gente tinha que vir. Beleza. Calma aí, Ellie. Deixa eu ver se não tem mais nada por aqui, galera. Mano, o jeito que o Joe afunda chega a ser engraçado. Se fosse eu nadava. Não parava de nadar, não. A gente tem que subir para pegar um ar. Sobe, 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 sobe. Não, mano. Eu não estou querendo sair daqui sem explorar o fundo desse lugar aqui, não, galera. Pode ser que realmente não tenha nada. Mas e se tiver? Vocês vão me pedir desculpas aí nos comentários? Eu digo desculpas porque vocês estão querendo me matar. Mas eu acho que não vai ter nada, não, galera. Eu que devo desculpas a vocês. E fico querendo encontrar as coisas. Sobe, Joel. Eu nunca esperei para ver o que acontece quando acaba todo o ar. Vamos pegar isso aqui logo. E vamos colocar ali para Ellie. Menina, olha a boca. Sobe aqui logo. Vamos, Ellie. Demora danada. Ela não consegue subir sem pular, não, galera. Tem que ser sempre assim. É daquele lado, né? Ali, ó. E ela que vai ter que girar. Aí eu volto e passo ali por cima. Cara, deixa eu tentar deduzir o que é que vai acontecer. Olha o reflexo da árvore na água, mano. Esse é o poder do Playstation 5. A gente conseguiu uma arma nova com mira. A gente vai ficar distante da Ellie. A Ellie vai ser atacada. E a gente vai ter que ajudar ela com a mira, com essa arma de mira. Eu estou certo ou estou totalmente errado? Eu juro para vocês, galera. Não estou assistindo nada. Não vi nada. Não sei de nada nesse jogo. Tudo para mim é novidade, cara. Cuidado atravessando essa coisa. Sim. Eu estava totalmente enganado. Não aconteceu nada disso que eu falei. É por ali que a gente vai ter que ir agora? Porém, calma aí. Para cá tem coisas. Na verdade, eu acho... Eu estou morto de fome. Eu sei. Eu também. Bom, eu vou atirar no próximo esquilo que aparecer. Vamos passar desse lugar. Depois podemos pegar comida. Bom, se eu morrer de fome, você é o responsável. Vou voltar aqui, galera. Para ver se não ficou nada pelo caminho. Para trás, né? Cara, sacanagem a gente não conseguir pegar essas plantinhas para conseguir suplementos. Suplementos. Para liberar habilidades novas. O que é isso? Esse túmulo é muito pequeno. Esqueci de deixar o robô idiota no túmulo dele. O que eu faço com isso? Ellen. O que? Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes temos que falar sobre isso? As coisas acontecem. E nós continuamos. É só... Agora chega. Você tem razão. Sinto muito. Mas de quem é esse túmulo? Será do Sam? Para cá não vai ter nada. Está vendo? A gente ia sair daqui sem ver isso aqui, galera. Mas será do... Será que é do Sam? Cadê o Henry então? Não fizeram para o Henry? Porque o robô, no caso... Ela está falando daquele robô que ela pegou para ele lá. Quando o Henry não deixou ele levar o robô. Coitado. E aí ela entregou ele no episódio passado. Porém aconteceu o que que aconteceu. Mano, vai acontecer alguma coisa aqui, cara. Vocês estão ligados toda... Entramos? Não dá para dar a volta. Vamos ter que passar pela usina. Toda vez que eu falo que vai acontecer alguma coisa, vocês estão ligados que acontece, né? Olha aqui, ó. Essa plantinha... Ah, a plantinha é diferente, galera. Perdão pelo vacilo. É uma florzinha. Pode comentar a mula aí nos comentários e eu deixo. Só mula. Se colocar a hashtag, o YouTube não aprova seu comentário. Aí eu tenho que aprovar manualmente. Opa, parafusos. Aqui eu já estou cheio. Reserva da Represa Hídrica de Jackson County. Departamento Federal de Parques. Prioridade governamental. Nenhum veículo sem autorização permitida. Beleza. Olhando, né? Para ver se não tem nada aqui. Que a gente possa estar pegando. E é aqui, galera. Nem pense em pegar a arma e pede para a garota soltar a dela. Agora. Ellie, faça o que a moça diz. Tá. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar para onde? Tá tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como é que você está, irmãozinho? Não acredito. É. Deixa eu te ver. Como você está velho. Calma. Tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado. Já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram para cá? É uma longa história. Vamos levar eles para dentro. Tá. Tá com fome? Oh, faminta. Alarmo falso. São amigos. Estamos sofrendo ataques. Tem muitos bandidos aqui. Tá tranquilo. Faz alguns dias. Que que você está fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Tô tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar. Mais uma das turbinas que ficou. Temos eletricidade, Joe. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Cavalos, galera. Tá brincando? Vocês têm cavalos. Nós temos muitos. Ei, Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Tá, claro. Ele gosta do seu carinho, mozoreiro. Já montou um? Eu já. Galera, encontramos o irmão. Se quiser passearmos com ele mais tarde. Seria muito legal. Encontramos o Tommy, galera. Irmão do Joel. Esse daqui é bonitão, tá, galera? Tá maluco, mano? Vamos ficar bem. Vai pra casa com a sua família. São só mais algumas horas. Eu aguento. Tá bem. Tá, vai com calma. Maria. Vai em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligar de novo. Quer dar uma conferida? É, prefiro comer com a Ellie. É o meu turno mesmo. Eu vou. Vou com você. Vá com a Maria e comam alguma coisa. Joel? Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Ah, eu tenho uma coisa pra você. Um colchão cobertor? No ano passado eu fui ao Texas. Pra casa. A maioria das nossas coisas não estavam mais lá. A maioria. A filha dele, galera. Vocês lembram do início da série, né, manos? Não precisa. Certeza? Porque... Não precisa. Ok. Eu vou guardar pra você. Tommy, quero falar com você. Em particular. É, ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Tô querendo lutear, mano. Vasculhar aqui. Mas eu acho que não tem nada por aqui, não. Eles lembram do Tommy também, né, galera? No início da série. Quem tá acompanhando a série desde o primeiro episódio, comenta aí, mano. Não sei o que falaram pra você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. Foi a Maria e o pai dela. Eles criaram esse lugar pra ser alto sustentável. Temos agricultura, pecuária. Lembra que achamos que ninguém podia mais viver assim? Bom, estamos vivendo. O que fazem pra ser protegido? Os adultos se revezam vigiando o que é lindo. Temos até um portão eletrificado pra conduzir na funcional. Mas você ainda tem que lidar com os infectados, né? Quem não tem? Esse é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Você parece a Marlene. Quem é um bom garoto? Troféu conquistado. Galera, tá começando a aparecer recursos, cara. Eu tô achando que lá pra trás tinha recursos e eu vim pra cá, mano. Ô, Tommy, você não me espera aqui não, Tommy? Pior que a gente não consegue correr, galera. Depois eu acho que a gente vai conseguir voltar lá. Olha que mais coisa aqui, ó. Já estamos cheios disso. Vamos entrar. Esses dois genes vão reativar esta usina. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Eu aposto, um milhão que funciona. Claro. Faz dois. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Sem pressa. Para, isqueiro. Cuidado. Ok, assim tá bom. Mate, devagar. Certo, assim tá bom. Tommy tá aqui. Estamos prontos. Me dê. Um, segundo. Certo, pronto. Tá pronto? Tá em frente. Liga. Vamos lá. Caramba. Conseguimos, garotos. Bom trabalho, pessoal. Alguém pega o telefone e avisa a Maria. E isso? Sou impressionante. Parece que perdeu dois milhões de dólares. Muito bom, John. Vamos conversar. Eu esqueci de falar no primeiro episódio, mas a voz do Tommy é a voz do Tommy Shelby, cara. Ô, Tommy. Eu não vou, não vou, galera. Não vou basculhar. Vamos conversar. Vamos ver o que os dois têm para conversar. São muitas coisas. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance para eles. Uma segunda chance para todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens e nada. Eu também não acreditaria, mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la para os vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume a... Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente para ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede para Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? É. Bandido! Peguem ele! Não deixem entrarem no prédio! Do nada, galera! Tem um ali atrás. Do nada, mano! Cadê mais? Está aí em cima. Tem um aqui embaixo já, eu acho, galera. Cadê esse cara? Eles estão vindo de onde? É só lá de cima? Tem um cara aqui, mano. Toma. Vai acabar a munição da pistola, galera. Olha o cara nas minhas costas, mano! Vamos em frente! Eu tenho uma munição da pistola. Cuidado! E eles não droparam mais munições. Esse cara aqui não deixou nada, não? Calma aí, aquele lá já vai apagar. Beleza. O jogo dá uma arma nova a gente e aí eles dropam... Eles dropam a munição da arma nova, galera. Querem que a gente use a arma nova. Nossa! Mas ela é um canhão também, hein? O negócio é mirar e jogar a milha... Ai! De onde, mano? Calma aí, deixa eu me curar. Calma aí, Tom. Galera, tem uma melhoria aqui, mano. Não sei se eu pego de uma vez. Bomba de fumaça melhorada. A fumaça dura 10 segundos a mais. Ok. Bora, Tom. Cadê minha arma, mano? Munição aqui, galera. Munição de rifle. Mano, o que foi isso aqui? Planta da usina. Isso aqui é aliado. Um machadão aqui. Quero esse machado. Toma, mano. Nossa, mano. Essa arma é um canhão, galera. Nossa, mano. Nossa, cara. Errei. Na cara, só mais uma munição. Beleza. Galera, essa arma é um canhão, mano. Pega o revólver. Tô avançando na caixada. Tô avançando na caixada. Nossa, tomou na cara aquele ali. Calma. Toma. Tupou o quê? Cara, eu quero é munição, mano. Temos que pegar as garotas. Estou atrás de você. Ali. João. Faz o que sabe fazer. Vai em cima. Caiu. Onde elas estão? É aqui? Oxe. Tem um cara aqui também, mano. Nossa, mano. Beleza. Já não tem munição. Eu vou lá e erro ainda. Calma aí, galera. Não, não. Tome, me cubra. Calma aí, mano. Toma. Nossa, galera. Essa arma ficou boa. Tomi. Maria. Eu tô bem. A garota tá comigo. Essa foi por pouco. Tudo bem? Tá. Tá, eu tô bem, eu tô bem. Joel. Ah, cara. Eles estavam vendo de todas as direções. Então a Maria disse. Temos que correr. Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma escoveta. Escuta. Aí, aí. Você tá ferida? Não. Droga. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Essa ideia de quantos homens perdemos aqui. O que tá acontecendo? É o que tem o que voltar e falar pra vocês. Eles não voltam pra casa. Mas de jeito nenhum. Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Certo. Uma merda e eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria. Maria. Vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Ela tá agradecida. É, eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Ah, ela é maluca, mano. Olha ali. Tá vendo as marcas? É. Vamos. Olha as ideias da Ellie, mano. Mas olha as ideias do Joel, mano. Vai deixar ela aqui, tadinha. Vamos lá. Cavalo é devagar, hein. Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la. Não esquema. Garota teimosa. Ela sempre faz essas coisas? Nada desse jeito. Não sei o que está acontecendo. Parece as ruas do The Sgon, essa daqui. Tá aqui mil vezes mais bonita, né? Ela não foi por aqui. Davant. Mano do céu. Por aqui? Pegada de cavalo. Ela entrou nesse bosque. Vamos. Só. Olha o que você está pensando. Ali. Mais pegadas. Aí estamos. Esse cavalo escorregar aqui, mano. Pra cá. Pra cá? Puxa. Eles são muitos O cara tá de rifle De 12, sei lá Tem munição de alguma coisa aqui, Tommy Eu preciso pegar Mano, toda hora eu aperto o botão errado Quando é pra trocar de arma Galera, eu não coloquei A mira telescópica no rifle Ah, mano, pegar munição do canhão Da arma boa lá Nossa, na direita Um cobre Esqueci do cara da direita, galera Tem como a gente avançar por aqui Beleza Beleza Duas munições no rifle Tem um cara aqui Calma aí Que eu vou te dar cobertura Eu te cobrir de bala agorinha Mano, como que veio uns caras nas costas? O cara veio nas costas, galera Cadê o outro? Tem um cara Beleza Me dê cobertura Agora acabou a munição do rifle E munição de que agora? É, vai ter que ser munição disso aqui O negócio é que eu tô ficando sem munição Aqui, ó Munição dessa arma Porra Calma Calma Essa arma é canhão, galera Calma aí Tem que recuperar pelo menos um pouquinho de coisas aqui, mano Gastei muita Munição aqui E ainda tomei muita bala Eu aceito isso Não tem mais nada Vamos olhar nessa outra casa aqui, galera Cara, eu acho que é por aqui que a gente vai ter que seguir, né, galera Porém, como a gente vai estar a cavalo Vamos olhar aqui já de uma vez Nada Ai, morri Olha aí, ó Munição, munição Porém, a gente não consegue pegar mais munições daquela outra arma ali, mano Enfim, vamos voltar pros cavalos Bora, tome Bora, tome Galera A gente tá sem Esse cavalo é qual? É o meu ou do tome? Esse é o do tome Cadê o meu? Qual o meu aqui? Mano Tô todo ruim de munição, galera Bora, bora, bora As pegadas seguem por aqui Espero que não tenham pegado ela É, não faz sentido ela ter conseguido passar dali com aquele monte de cara ali, né Mano Falar com vocês Guiar o cavalo aqui não é muito fácil não, tá, galera Vamos Não é muito fácil guiar o cocotó aqui não, mano Cara, que lugar bonito, velho Opa Tem coisa aqui pra baixo Tem coisa aqui pra baixo Olha, perto do rancho É o nosso cavalo Ela deve estar lá A área parece limpa Toma cuidado Calma É ali Ela É ali Nossa Vou ficar aqui, gente Acho que não tem esquecimento de conversar Cadê ela? Ela tá ali em cima Nossa, mano Os ratos parecendo uma capivara aqui Acho que ela tá lá em cima, galera Eu aceito isso Cara Eu preciso muito de munição, mano Eu aceito isso Isso Eu aceito Porém eu não consigo pegar Cara, eu não consigo nem recarregar Já Não consigo, galera Tem que melhorar essa arma aí A capacidade de munição Cadê a L, mano? Revista Travagem Starlight Ok Mano Ela vai estar aí dentro, né? Ou aqui Ela vai estar dentro de uma dessas portas Então vamos começar por onde a gente chegou primeiro Não é aqui Não é aqui que ela tá Mas tem recursos Não vai ser nessa também E não tem recursos Vai ser nessa Porque essa tá meio aberta Elas só se preocupavam com isso? Garotos Filmes Decidi qual blusa combina com qual saia Que bizarro Bem Vamos embora Vamos E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Fugindo assim, colocando a vida em risco É uma tremenda idiotice Então estamos os dois decepcionados Um com o outro O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo O Tommy conhece essa área Dane-se Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim Pare de besteira Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar Eu posso cuidar de mim mesma Quantas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah Ellie Olha aqui, Ellie Esse assunto é muito delicado Sinto muito pela sua filha, Joel Mas também perdi pessoas Você não faz ideia do que é perder Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram? Todo mundo Menos você E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa Porque na verdade eu só teria mais medo Tem razão Você não é minha filha E com certeza eu não sou seu pai E nós vamos nos separar Prepare-se Temos companhia Tem dois entrando Já tem mais aqui dentro E eu não tenho munição Como faremos? Ei, não tem nada por aqui Aqui também não E ali? Você é fácil Quase que pegou, hein, maluco Vocês vão subir? Se forem subir Vocês falam que eu pego outra arma Só vejo os vultos passando Tem um aqui nas minhas costas, galera Essa arma aqui é boa Tem mais O outro tá lá fora? Não, já entrou Tem mais? Tem mais Acho que acabou É, mas tem munição lá em cima Calma aí, rapidão Onde eu vi munição dessa arma aqui, galera? Eu vi munição dessa arma aqui em algum lugar, mano Eu acho que foi em um banheiro Agora lascou Que eu não lembro onde eu vi munição da arma Eu até disse que, tipo A gente não conseguia carregar Ah, mano Sinceramente Não faço a mínima ideia De onde eu vi munição dessa arma, cara Qualquer munição, galera A gente tem que levar, cara A gente não pode deixar pra trás Porém, eu não passei Achei, achei Já achei Agora vamos voltar os cavalos Opa Munição de pistola Essa porta aqui Eu não vi, não Nossa Olha o que eu ia deixar pra trás, mano Dez suplementos Tá limpo Quer ajuda pra subir? Não precisa Vamos Vamos Momento de reflexão Curta um momento Vamos Não, não, não. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ela está lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? Onde é o seu laboratório? Onde? Onde? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos, carreiros selvagens. Ellie, desce do cavalo. Devolve-o ao Tony. Vou ficar com um amigo se tiver alguém para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar pelo menos. Você me conhece. Já me decidi... Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá para errar. Cuide da sua mulher. Tem lugar para você aqui. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Adios, irmãozinho. Vai. Tô bem. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Se você estragar o quarto touchdown, tem que dar bola para o outro time? Isso se chama reviravolta. E se você passa pelas jardas, volta para o primeiro touchdown? Primeiro down, é isso. Cara, que confuso. Você tem que jogar algumas vezes. Tudo vai fazer sentido. Ele refletiu realmente? E desistiu do que ele iria fazer? Não ficou claro para mim. Mas é porque meu raciocínio é um pouco devagar. Mas parece que sim, galera. Mas enfim. Eu vou parar por aqui nesse episódio. Daqui a gente continua no próximo. Beleza? Quem tiver gostado. Gostei bastante desse episódio. Deixa o like aí. E se for novo, já sabe. Se inscreve no canal. E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fuuu. Fui.